Rota à torre à direita, voilà! Tamo junto, cambada, canal clandestino channel, e mais uma vez com vocês aí, diretamente da terra da rainha, moleque! Tamo aí de novo, agora vamos na captura aí do... Do descarrega aqui, o navegador já tá mandando voltar, né? Já perdeu o rumo já. Ah, porque aqui eu coloquei pra ir pro porto, né? Stan Hope. Não, Hope. Stan Hope. Mais um capítulo da novela pra macho. É nóis, dizem eu nas veias. Vamos ver onde abre esse negócio aqui. Tô indo aqui pelo celular, né? Eu coloquei porque o pós-coldês aqui tá errado. Acho que aqui é a base naval. Zurich House. O porto, aquele que eu vou carregar, ele tá bem aqui do lado, aqui, né? Aí eu procurei aqui no Google Maps. A rua deve ser aqui. Procurei pela rua, porque o código postal desse aqui também está errado. Então, vamos lá ver. Tem uma grua ali, ó. Aqui é isso. Achei Achei Aqui ó Onde é que eles vão querer ir agora? Não sai ninguém aqui fora Cadê a grua? Não estou vendo a grua nem nada Bom, o lugar a gente achou Bagunça Tem lugar para parar aqui? Achei Agora ficou ruim para mim Agora ficou uma bosta para mim Eu estava do lado certo Agora ficou para o lado errado O que é que eu tenho que fazer? Não estou entendendo nada 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 Regressão Regressão Reverse! Reverse! Ahh! Meio do céu! Tchau, tchau. 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 É uma coisa de errado aí, hein? Voltar lá pra... Ih, tô com o sapato aqui da obra aqui ainda. Eu não gosto de dirigir com ele de jeito nenhum. Vamos virar aqui. Mais uma obra concluída aí com sucesso, aquele rapaz lá, o... Geralmente é o traffic marshal, é o que eu coordeno ali o trânsito, mais ou menos ali, que tá olhando a obra. Eu falei assim... Eu não lembro agora. Eu vim por lá, né? Eu falei assim, bicho, você acabou de sair do exército, né? Já, já, BIC. O que é isso? O que é isso? Tá gritando igual o sargento do exército? Tá doido, homem? Aí ele... Eu acabei o serviço militar há seis meses atrás. Eu falei assim, tá doido, velho. Cada coisa, cada peça que a gente encontra aí, o que eu vou falar pra vocês? Vermelho, é nóis, para. Essa garra deve ficar legal aí, tudo mais. Ainda bem que eu vi ele ali, né? Porque o outro lá, o primeiro foi lá da mãe que eu parei pra perguntar. Não, mas isso aqui tá ocupado, não sei mais o que. Sobe lá e depois você para no canto. E uai? Aí eu dei o balão lá em cima e quando eu tô voltando ele me viu. O sargentinho ali, né? Não, 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 não. Você tá aí, não, não. Eu vou dar o balão desse. Não, não, não. Já chegou lá e já mandou arrumar tudo já, né? Tira essa porra daqui. Mexe aqui lá. Sai daqui, caralho. Move isso aqui. Tira isso daqui. Move, move, move. Começou a dar as ordens dele ali, já tocou o terror, limpou o descarrego pra mim, já mandou entrar e... Aí sim, aí. Sargentinho tem moral na quebrada. Aí ainda botou firmeza no homem. Tirar essa blusa minha aqui que eu tô suando já. 22 graus. Tô com as costas todas suadas já. Rapaz, tocou o terror. E nós descarregamos aí, ó. Vazinha. Agora vamos voltar lá pra base, lá. E de lá a gente, talvez a gente deve recarregar pra amanhã, né? Quase certeza. É quase certeza. Canal Clandestino Channel. O canal que tem novela pra macho. Ó os barquinhos, tudo no seco. De novo. Tá calor, caceta. Eu tô suando, pior. Tô pior que mulher na menopausa, caralho. Com as costas todas suadas. Tô entrando na menopausa já. Que isso? Vou baixar o vídeo aqui que eu tô suado. Daqui até lá agora tem 112 milhas. 112 milhas. Vamos chegar lá em torno das 3 e meia, 4 horas. 3 e meia e 4 horas das tardes. Hoje carregamos em Newport. Duas entregas aí. Praticamente esse vídeo aqui é a continuação do... Da Lid Southampton, né? Deu pra gravar aí mais dois capítulos aí pra vocês. Dois lugares novos. E o telefone toca. Lá de baixo chegamos no porto novamente. Agora tem que ligar lá pro... O rapaz lá pra saber o que aqui ele vai nos dar. Tem um ali esperando pra carregar. Vamos soltar a minha aqui no meio aqui. Vamos ver se tem algum bagulho aí pra nós. Só tô vendo madeira aqui nesse negócio, hein? Acho que nós vamos levar uma rir pra trás aí, ó. Tô até vendo. Soltar a minha aqui. E aí E aí Vamos lá. Coloca lá pra trás Do jeito que cabem duas O próximo que chegar Cabe a dele também Aí, oi Tem essa de madeira Só tem aquela de ferro Tem três de madeira E uma de ferro Será que é que nós vamos pegar? Vamos descobrir? Vamos descobrir agora? Eu tenho quase certeza Vai ser uma rir pra trás Vamos ver, vamos ver Linha ocupada Bom, você que voltou O clandestino vai levar a rir pra trás? Você errou Vamos levar ferro Eita, nós Segura aí, Frajola Você errou Vamos levar ferro Vamos levar aquele ferrinho sadio Básico Alê lá Vamos ver, vamos ver Ai, oi Tá engatado Vamos lá Começar a preparação Amarra, amarra Do clã-clã Colocar a trava de segurança Vamos fazer esse último Essa última passagem aqui com vocês Deixa eu já pegar aqui O sol tá quente hoje Vamos pegar uma Duas Terceira Uma aqui Uma aqui Vai a primeira Vai a segunda Colocar tudo no chassi Vai a terceira Que eu posso fechar Que eu vou precisar de mais nada Opa 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 Eu vou ficar aqui mesmo Com madeira Com madeira em cima Ver se vai rolar uma Vai rolar uma ripa Aí pra nós Hoje Você quer ver? Estubules de ares Vamos lá Primeiro foi Só meter catraca nela Essa aqui amanhã Ela tá indo pra Pra Piteba Amanhã de amanhã Nós vamos pra lá Ah galera Isso aqui ó É a bota que eles Que eles tão pedindo aí na Nas empresas né Aí ó A diferença dessa que eu tenho aqui ó Essa aqui ela cobra até aqui em cima E essa aqui em muitos lugares Não tão aceitando mais Tem ponta de ferro e tudo Mas Eles querem que cobre até aqui né Ela é mais alta lá Aí eu vi que tava em promoção lá Saiu por 20 E é uma marca boa Dunlop é uma marca boa Saiu por 25 50% de desconto 25% Zerada Bota nova Pelo menos no lugar que Que precisar né Apesar que eu tenho Essa aqui Tem outra lá dentro 3 né Essa aqui É a terceira já que eu tenho Sim Sem falar As lá em casa né Eu trouxe tudo da Itália Que eu ia comprando Porque lá na Itália A gente tinha que Carregar o caminhão E dentro dos galpões Tinha que ficar com elas né E não tem coisa pior Que andar com essa bosta no pé né Ficar andando pra cima Pra baixo aqui no pé né Pelo menos por mim Aí eu ficava sempre trocando né Comprava uma Comprava outra A melhor que eu encontrei Foi uma da Da Diadora Que ela é ótima Tipo assim Parece que você tá com nada no pé né E é de proteção Bora Deu Essas aqui da Dunlop Também Elas são boas São ótimas Mas aí eu vi que o Que o O pessoal começou a encrencar lá no Das empresas Vai caceta Eles começaram a encrencar nas empresas Porque queria esse modelo lá né Aí eu tive que Que dá um jeito Obviamente o patrão lá vai Ele que vai pagar né Porque eu falei pra ele Que eu não ia comprar outra Porque eu já tenho Três, quatro par lá E não, não Quando você achar uma aí Você Você pode comprar Aqui eu te devolvo o dinheiro Tá 100% Tá tudo de boa Tá amarrado Aí 25 A bota da Dunlop Número 8 Número 42 A última controlada Soltou aqui ó 100% 100% Carga de 12 metros Carreta mais curta Placa tá aqui 100% 100% Trava coloquei Foi a primeira coisa que eu fiz Dá lá Agora a gente pode ir embora É nóis cambada Vamos encerrar aí mais um Um episódio com vocês É nóis de clandestino Eu peguei a nota Peguei Vou tá carregando bem no meio aí ó É nóis de clandestino Inside Line Diretamente da Terra da Rainha Se inscreva no canal Deixa seu like E compartilha O vídeo aí Com a cambada De vocês Estamos aí com Três Olha lá Três horas de De direção Mas já chegamos na empresa Beijo na bunda Até a próxima E fumo E fumo Tchau